Mas, é isso que é Deus? Isso é o céu? Foi pra isso que eu rezei toda a minha vida? Eu sei que você acredita nesse lance de Deus. É, Jesus na hoste, essas coisas. Só porque tem duas maçãs podres não quer dizer que a macieira tá bichada. Pelo que sabemos, Deus odeia esses caras. Não desiste da fé não, é só o que eu digo.